Olá pessoal youtuber, eu sou Priscila Novo e Jô, estou aqui então de volta no GTA V Online pra gente dar uma olhada na nova atualização que saiu hoje na atualização né, aquele negócio que a Rock estava liberando aos poucos um novo veículo, um clássico agora o GT cara, um clássico pro GTA V da hora né não, a gente já tem ali o turismo a gente já tem o infernos a gente já tem, qual outro a gente tem? não, é só o turismo e infernos né tem outro cara, tem outro eu não lembro agora, mas tem outro e agora chega o GT que é clássico também aí né, da franquia GTA então ó, ele tá à venda por um preço até que razoável não tá tão caro assim não por ser um clássico também né ó, aqui ó 885 mil olha ele aqui, bonitão hein a gente já tá vendo que deve dar pra customizar aqui né que tem aceleração máxima velocidade máxima, aceleração, tração e tudo mais aqui quem quiser ver e é um clássico cara, esse carro é um clássico hein esse aqui é da macaca mano então vamos esperar eu já comprei ele vamos esperar aqui, deixa eu ver se eu tô no modo passivo tô pros cara não começar pronto vou pedir ele aqui ao mecânico pra gente e tunar essa bexiga desse carro que eu tô ansiosa pra ver os clássicos que já saíram eu gostei muito até da performance dele deles né aqui ó clássico GT vem mano tá mano tô esperando esse macacão de piloto então os que saíram eu gostei muito da performance dele depois principalmente principalmente quando tu faz uma tunagem fica da hora e vamos ver esse daqui hein opa aqui eita bexiga tá bonitão hein amigo tá da hora tá bonitão mesmo ó clássico vamos lá vamos tunar ele vamos arrumar ele deixa eu marcar aqui no mapa um alô santos onde a gente pode ir aqui e vamos embora cara vamos ver a performance dele hein ó ele não é sabão é um pouquinho sabão eu fiquei calada pra vocês ouvirem um pouquinho o som do motor mas ele não é sabão não não é tão sabão não eu achei que ele ia ser mais sabão confesso tá confesso que eu achei que ele ia ser mais sabão mas não é muito não ele te responde direitinho tem uns no GTA 5 online aqui que confesso é insuportável de dirigir cara eu não aguento eu não gosto vamos ver aqui em primeira pessoa eu sei que tem muita gente que gosta ó tá da hora mano bem clássico mesmo né todo na madeira e tal o painel dele é da hora ó aceleração dele vamos chegar aqui na Los Santos aí a gente faz uns testes vamos tunar ele logo né tunar deixa ele da hora e vamos consertar aqui o veículo e pra quem não sabe tá rolando aí no canal eu vou colocar o máximo que eu tenho aqui tá eu tô no PC e eu não tenho muita coisa desbloqueada no PC meu level não é tão alto assim vamos colocar freios então tá rolando a série aí né com a DLC acima da lei que é do hangar olha que da hora mano vou colocar isso aqui e tá saindo quase todo dia aí as missões e vou trazer um vídeo pra vocês vendendo também tudo do hangar beleza falando de preços quanto daria qual a melhor opção qual a melhor opção de mercadoria pra você roubar vamos colocar nível 3 capô deixa eu subir aqui a câmera vixe tem muitos vixe velho nossa esse daqui parece um carcão transforma assim eu vou colocar esse da hora parece um transforma esse bicho explosivo não capas do farol não esses daqui é zoado né vamos colocar de cor secundária travas de capô ah fica aqui em cima ó aqui ó ou então pra lá eu vou deixar esse daqui galera esse daqui eu achei mais da hora né ali em cima eu achei que ficou meio escondido buzina eu vou colocar a clássica do GTA San Andres ó essa buzina é clássica cara luzes faróis xenon como sempre neon vamos colocar aqui de todo lado a cor deixa eu ver que cor vou colocar nesse laranja não sei velho eu nunca sei qual colocar eu não vou colocar luz negra vou colocar deixa eu ver deixa eu ver dessa cor aqui mano verde menta pronto vamos colocar um verde menta estampa agora é a parte das estampas né essa lista sempre fica é clássico cara é um clássico mano acho que eu vou deixar nossa esse daqui também nossa véi só tem clássico aqui eu vou deixar com essa lista essa lista aqui isso aqui essa listra lista não Priscila esses daqui eu não achei muito da hora não esse aqui também tá da hora qual que eu coloco mano esse aqui também tá bem massa né ó como não dá pra eu ouvir o que vocês estão falando pedindo não tem como eu saber eu vou colocar eu vou colocar nossa isso aqui ficou muito agressivo né eu vou colocar esse preto beleza acho que fica a massa né ou branco tá esse branco aqui o exótico branco vamos ver aqui já tem como sempre retrovisores vamos colocar o clássico né secundária placa aqui não tem muito mistério pintura cor principal sempre vou no fosco porque eu gosto dos meus carros com cor fosca cara sempre falo isso né ó eu vou deixar numa cor que combine com esse amarelo porque eu acho que eu não vou trocar esse amarelo ou vou eu não sei também eu tô na dúvida acho que esse azul fica da hora vamos colocar deixa eu ver deixa eu ver que cor eu vou deixar acho que eu vou deixar esse azul eu tenho poucos carros azuis vamos ver cor secundária fosco ó ficou mas o branco vai ficar né zoado aqui vamos colocar acho que todo azul ou outra cor diferentinha não mano vai ficar muita coisa né vai ficar muita cor diferente acho que eu vou deixar essa cor aqui ó sabe uma cor bem um preto um preto vai preto mesmo o que mais que a gente pode trocar a cor interna vamos deixar uma cor clara ficou da hora ó aqui as cores do banco também né tá saindo poucos carros né que a gente pode personalizar assim internamente antigamente era tanta coisa Rockstar meio que tá tirando aos poucos quanta deselegança Rockstar vamos colocar esse aqui azul marinho esse azul marinho mesmo mano azul diamante pronto ficou mais claro não sei se combinou muito mas ok o que é isso aqui mano ah fica ali dentro né melhor alguma coisa não cara eu não vou colocar isso aqui não galera eu acho isso aqui tão feio mano sério acaba com o carro na minha opinião sei lá eu vou colocar vai desculpa esse item já está disponível agora está disponível Rockstar beleza chegou né sabe como é que é o teto vamos botar a marca mano vai ficar da hora o que mais vender olha o dinheiro que tu perde fora o que eu tunei nossa velho perde um dinheirão saias é ficou tá bom assim preto saia já é já botou aqui vamos botar o máximo esse aqui preto ó ficou bonitinho mano tá bonitinho tá da hora suspensão transmissão cadê mano e corrida turbo com certeza e o que mais roda esse tipo de roda de luxo esportivo vou estar sempre com cromado que é o que eu mais gosto e aqui é muito de gosto né assim como cor essas coisas eu não ligo muito pra roda vou colocar qualquer uma tá roda é uma coisa que eu não me importo muito pra mim tanto faz pneus design do pneu personalizado fumaça vamos colocar branca mesmo vou deixar branca melhorias do pneu prova de bala é mano valeu velho janelas fumei escuro eita esse carro tá da hora esse carro tá com a bexiga bicho vamos sair e vamos testar ele na chuva ainda mais nossa senhora ó ficou muito papagaia dessa cor esse neon aqui ó eu vou trocar esse neon vou deixar preto ou branco ou azul sei lá enfim curtam aí o som do motor cara opa aqui a visão dele primeira pessoa foi bastante prejudicada né pra eu sair mas ok mas dá pra ver mano o barulho dele é da hora velho ele é muito lindo galera ele tá muito bonito mano na minha opinião tá aí um carro clássico com certeza vai ficar muito bonito na minha garagem ó muito da hora cara muito lindo ele e é um preço acessível vai um milhão tendo aí o motoclube as coisinhas tu consegue comprar ele mano tu consegue comprar ele sem muita dificuldade não tá tão caro assim não eu acho o preço muito excessivo não né talvez muito viável pra alguns quando é 2 milhões 2 milhões e meio 1 milhão e meio aí eu já acho realmente exagero da Rockstar 1800 mil tá da hora para de travar jogo pra esse carro enfim galera tá ele aqui então vou sair aqui abrir as portas pra mostrar pra vocês eu espero aí que vocês tenham gostado do vídeo e da tunagem aqui do veículo cadê cara em cima veículo veículo vamos esvaziar portas vamos abrir tudo aqui mano pra mostrar pra vocês e é isso espero que vocês tenham curtido olha isso mano nossa senhora fica um monstro olha o interior dele aqui porta malas pra colocar vários nadas ficou da hora tá aí tá aí então galera o novo clássico GT pro GT Online espero que vocês tenham curtido não esquece de deixar aquele like compartilhar e tá rolando a série aí da cima da lei tá rolando série do GTA 5 no espaço confere aí no canal são vários vídeos todos os dias aí sobre a franquia GTA e a gente se encontra então no próximo vídeo tchau tchau